Hoje a gente vai ver o UNO rebaixado. Olha o que o UNO virou, mano. Tá envelopado, tá personalizado, só um rebaixei. Fica de surpresa, chega de suspense. Chega a hora que vocês irem no novo UNO rebaixado. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? E hoje a gente vai ver o UNO rebaixado. Isso mesmo, galera. Mano, vocês estão vendo, né? Que aqui na garagem de casa tá faltando o UNO, né? O UNO não tá aqui na garagem. E o porquê? Foi porque eu mandei ele pra rebaixar, tá ligado, mano? Já fazia muito tempo que eu queria rebaixar o UNO. E vocês também estavam pedindo muito pra mim fazer isso. E já faz aí uns dias aí que eu levei ele pra oficina. Porque o UNO pra rebaixar, ele é um pouco diferente, sabe? Nas quatro rodas, não são todas que tem mola. Nas duas rodas de trás, é um sistema diferente. Acho que chama molejo. E tem que mexer nesse molejo. Não é uma função, rapaziada. É uma função. Que por isso o carro não tá aqui. Mas hoje, nesse momento aqui agora, eu tô indo lá pra buscar ele. E eu tô doido pra ver o jeito que vai ficar o UNO. Mano, quem diria, né? Um carro que eu comprei aqui pro canal pra fazer as correrias, né? Essa era a intenção de quando eu comprei o UNO. E olha o que com o UNO virou, mano. Tá envelopado, tá personalizado, só rebaixei. Daqui a pouco eu acabo colocando, sei lá, um motor de helicóptero. Eu não sei onde que vai parar esse negócio. Mas, de qualquer jeito, mano, vamos lá que eu tô doido pra ver. E quero ver o resultado final pra mostrar aqui pra vocês, não é mesmo? Afinal, não é todo dia que a gente rebaixa nosso carro. Já fiz um vídeo rebaixando carro, rebaixando moto, mas faz muito tempo. E não foi o meu, foi trollagem, tá ligado? E dessa vez, o meu carro vai ser rebaixado. Vamos lá que eu tô muito ansioso pra ver o jeito que tá o UNO. E lembrando que meu site tá online. Se você quiser um boné desse, uma camiseta, uma blusa do canal, vai aqui no primeiro link da descrição. Garante sua camiseta, sua blusa e seu boné. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E, mano, tá chegando muito rápido. Então já vai aqui, ó. Loja021.com.br. E também tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então deixa o sininho aí ativado, hein? Vamos lá que eu tô louco pra ver o jeito que o UNO tá ficando, mano. E se ele já não tá pronto, né? Vamos lá dar uma espiadinha. Rapaziada, cheguei aqui. Mano, tá terminando de ajustar o UNO, tá ligado? E eu não faço ideia ainda do jeito que o carro vai ficar na hora que ele abaixar no elevador aqui. Tá faltando alguns ajustes por causa daquela questão que eu falei pra vocês aí do molejo, né? Então se for pra deixar o carro muito baixo, talvez esse molejo tenha que ser tirado, mano. E daí eu não sei se eu tiro ou não tiro. Porque daí o carro vai ficar, tipo, sem mola, sem nada. E aí pode ser que quebra, tá ligado? Mas, mano, ele tá fazendo aqui uns últimos ajustes. E o Nera vai rodar, mano. Ele tá aqui na minha frente e eu não faço ideia ainda da altura que vai ficar, tá ligado? Eu não faço ideia. Não sei se dessa vez eu vou mudar a roda, não sei se vou mudar mais pra frente, tá ligado? Tô curioso aí pra ver o jeito que vai ficar rebaixado. Pra daí a gente saber se não coloca outra roda, se não faz alguma outra coisa. Tá dando trabalho ali o negócio, velho? Um pouquinho. É? Tá ficando bom. Tá ficando bom, né? Tá ficando topo. Não, tô louco pra ver se ia baixar ele ali pra rapaziada ver, velho. Você vai ver, você vai ver. Fala, toma, tem uns rodão 20 ali, né? Imagina. Mas não cabe, né? Tem que cortar tudo, velho. Não cabe, né? Vai cortar tudo. Ó, mano, tá ficando pronto aqui. Vitinho tá dando talentão, Nuneira. E o negócio vai ficar bruto. E vai raspar tudo, né, Vitinho? Vai, vai. Vai pegar, será? Vai pegar no quebra-mola? Um pouquinho pega mesmo. Um pouquinho vai pegar no quebra-mola, né? Vai pegar. Vai ficar mais aqui, ó. Então, esse que é o meu medo, mano. O negócio de quebrar tudo, tanto que cá. Vai ficar bom, vamos ver, ó. A gente já baixou um tanto pra você ver. Tá dando no carro, vê. Se você quiser que tora o pau, a gente tora, hein? Vamos ver, vamos ver. Aí você anda arrastando. Ó aí, rapaziada. Mano, tá quase. E detalhe, ó. Troquei o pneu. Coloquei um pneu mais fino. Porém, a roda ainda é a mesma, mano. E ele só tá terminando de apertar o negócio ali. Pra gente descer o carro aqui do elevador. E vocês vão ver o jeito que esse negócio aqui vai ficar. Porque, pelo que ele me falou, vai ficar muito baixo, tá ligado? Muito baixo. Praticamente, tipo, raspando o pneu. Por causa que não vai dar pra virar o carro. Pra vocês terem uma ideia. E a questão do molejo que eu falei pra vocês, ó. O jeito que é, mano. É diferente, tá ligado? Ó. Tem essa parada aqui, mano. Esse aqui é um tal molejo, eu acho. Tá ligado? Esse aqui, ó. Essa fita aqui mesmo, ó. Esse aqui é um arco. Que vem daqui e aqui. E aí, ele segura a parte de trás do carro. Mas você não acha que vai quicar muito, não? Por causa do som, mano? Ah, vai quicar um pouco, mano. Hã? Vai quicar aquela andada assim, só. Se maria. O que você achou? Você acha que vai ficar bom ali? Eu acho que vai ficar fera, hein? Hã? Vai ficar bom. Vou colocar esse som lá na porta da casa do Rossini. Aí ele acorda. Aí ele acorda. Ó, tá terminando. A puneira tá saindo a jaula, o monstro. Mano, quero ver, velho. Essa eu quero ver. Aí, rapaziada. Vamos sair daqui, então. O carro já tá rebaixado. E chegando lá em casa, eu vou mostrar pra vocês, mano. Enquanto isso, sente o grado dessa música. Tá forte ou não? Tá muito forte. Tá muito forte. Você não achou que era assim, né? Mano, você não ligou? O carro ficou aí? Você tá doido. Nem ligou o som. Nem liguei. Tá vendo? Isso aí é um cara de confiança. Não ligou o carro. Não ligou o som. Nem abriu o porta-mala, nada. Se liga. Treme tudo, né, Odin? Você tá louco, velho. Forte, hein? Olha, mas vai quebrar o vidro, velho. O da frente tá trincado. O condução. Sério? Ó o trincado aí. Aí. Você tá louco, velho. Ô, o senhor é brabo demais. Você tá fazendo certinho? Você tá louco. Forte, velho. Vou lá, senão vou acabar mostrando aqui o carro baixado antes de chegar em casa. Demorou. Falou, moleque. É nóis. Valeu, doido. É nóis. Bora lá. Porque, mano, o negócio tá chamoso, hein, filho? Vocês vão gostar. Tenho certeza. Aí, rapaziada. Vamos lá. Olha aí o jeito que já tá pulando. Não, se liga. Se liga. O negócio já deu um pulo aqui, tipo. Nossa senhora, moleque. Mano, tá diferente o negócio aqui, velho. Tá diferente, hein? Mas eu particularmente, tipo, achei que ficou, mano, cozica. E tipo assim, sei que vocês querem muito ver, né? Sei que vocês querem muito ver. Espero não chegar em casa, se eu conseguir chegar vivo, porque eu tô quase morrendo, queimado aqui dentro. Tá muito quente aqui na minha cidade. Tá muito calor. E, infelizmente, uneira não tem ar condicionado, né? Ainda vai aqui, ó. Nesse bula-bula aqui mesmo, ó. Olha que doideira, mano. Olha que doideira. Olha que doideira. Bagulho pulando. Ai, 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 mano. Não, se liga. Olha. Eita, pega, velho. Acho que ficou muito baixo, mano. Não podia ter baixado tanto assim, eu acho. Sabia? Acho que não podia, mano. Acho que eu baixei demais, rapaziada. Aí, olha o jeito que tá pulando, mano. Bizarro, tio. Bizarro o jeito que o negócio tá pulando. Olha isso. Mano do céu. Que doideira, tio. Que doideira, hein? Não, não, não. E aquele grauzinho de som, né? Não, não, não. Então partiu. Todas partiu. Deixa a boneca tirar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ó, netinha aí. 50 mil likes nesse vídeo, rapaziada. 50 mil. Vamos lá, que agora vocês vão ver uneira rebaixadas. Que liga. Chega de surpresa, chega de suspense. Chega a hora de vocês verem meu novo uno. Rebaixado. E aí, rapaziada. O que vocês achou, mano? O que vocês achou? Sério, eu fiquei, mano, muito feliz com o resultado. Até porque, tipo, ficou bem bonito. E, mano, ele até que não tá pulando tanto, viu? Mas tá pulando bastante também. Eu não sei. Eu queria ter deixado mais baixo ainda. Só que igual eu expliquei pra vocês aquele negócio ali do molejo. Ia ter que arrancar o molejo. Ia ficar no toco ali do ferro, do negócio ali. Ia estragar tudo, tá ligado? Então, pra me deixar mais baixo que isso, precisa fazer umas preparações no carro. Porque, infelizmente, o sistema de amortecimento do Uno é bem diferente dos outros carros. Não é quatro molas. É duas molas na frente e uma leijão atrás, né? Aquele arco que eu mostrei pra vocês. Mas o resultado, né, mano? Tá aí, ó. Será que ficou bonito? Ficou show, filho. Esquece. Aqui, ó. Tá bem rente a roda. Tá bem pertinho da roda. E aqui na frente quase que pegou na hora de esterçar, tá ligado? E, mano, ficou massa, hein, velho? Ficou massa. Sério, eu tô muito feliz porque agora sim o Uneira ficou chavoso, moleque. Agora sim. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Eu vou estar lendo em todos os comentários do vídeo. Então, já comenta aqui embaixo. E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Bom, por hoje é só. Eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.